Olá! Hoje vamos falar de Getaway Void. Estamos aqui com o GXW4104, ele vem nesta caixa, e hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre este produto em menos de um minuto. Com o produto virado nós podemos ver todos os seus detalhes, que são duas entradas, as duas primeiras são o LAN e o LAN RJ45, fonte de energia, botão power, as quatro portas FXO, que são RJ11, e aqui nós podemos observar um selo de teste. A Loja Mundi testa todos os equipamentos, marcando mês e ano de teste. O GXW4104 possui funções como DTME, função Calera ID, cancelamento de eco, além de ser um produto homologado pela Anatel, de fácil configuração e uma excelente qualidade de voz. Só que na Loja Mundi você tem nota fiscal, garantia, além de suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade, clique no botão comprar. Ou se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, acesse o primeiro link na descrição do vídeo.